Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presença de sessão e convido o eminente deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde a todas e a todos. Eu faço a leitura da ata da 64ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 18ª à legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi realizada no dia 19 de junho de 2018, com a presidência do deputado Kennedy Nunes e a secretaria dos deputados Kennedy Nunes, Ana Paula Lima e Maurício Scudilar. Às 10 horas do dia 19 de junho do ano 2018, nesta cidade, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Scudilar, quarto secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. O senhor presidente solicitou que pudesse ser distribuído o expediente e, no grande expediente, orado destinado aos partidos políticos, ocupar a tribuna os senhores deputados. Milton Obos, pelo PSD, Natalino Lázari e Maurício Scudilar, pelo Bloco Parlamentar PPP, PR e PSB, Podemos. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei nº 116, barra 2016 e também foi aprovada a moção nº 190, barra 2018. Outro sim. O senhor presidente deferiu os requerimentos 504 a 517, barra 2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários a indicação nº 316, barra 2018. Explicações pessoais fizeram uso da tribuna os senhores deputados Rodrigo Minoto, César Valduga, doutor Vicente Caropres e a senhora deputada Ana Paula Lima. Nada mais havendo, para constar, o senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra sessão ordinária para, conforme o horário regimental desta tarde. Para constar, o segundo secretário lavrou e fez a presente ata. Senhor presidente, foi lida a ata da sessão anterior. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, o ato acaba de ser lido, não havendo quem queira discutir em votação. Quem estiver de acordo permaneça com a esta aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Com a quesce do deputado Natalino Lázari, o deputado doutor Vicente Augusto Caropres está com a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, as pessoas que nos ouvem aí pelos meios de comunicação da LESC, senhor deputado Natalino Lázari, venho primeiro comunicar que, às três horas, aqui na sala de imprensa, faremos uma homenagem ao professor Miguel João Simão, que, desde a década de 80, é agente ativo do estímulo à literatura de Santa Catarina. Então, de Imbituba, vêm representantes da Câmara de Vereadores de Imbituba e demais lideranças daquela cidade. Estaremos, portanto, concedendo uma honraria aqui da Assembleia. Senhor presidente, hoje quero fazer um registro sobre o excelente serviço prestado pelo Sistema S, especialmente o Senai e o SESI, que apoiam a competitividade da indústria nacional por meio da qualificação profissional. O aperfeiçoamento profissional é uma modalidade de ensino que prepara as pessoas para o mundo do trabalho. serve para atualizar ou complementar os conhecimentos que o trabalhador já possui. O Senai é, portanto, uma das maiores redes de educação profissional do mundo. Desenvolve um trabalho primordial em favor da educação e da qualificação profissional. Com o avanço da tecnologia, o mercado de trabalho tem se tornado cada dia mais exigente, demandando pessoas preparadas para todos os tipos de mudanças. Um profissional qualificado já apresenta um diferencial importante ao se candidatar a uma vaga no mercado de trabalho ou à promoção no seu emprego atual. O Senai tem um papel importantíssimo nesse processo e, por isso, merece todo o nosso reconhecimento. Da mesma forma, merece destaque o SESI, que atua na saúde e segurança dos trabalhadores. É uma instituição que planeja e executa medidas que contribuem diretamente para o bem-estar dos trabalhadores. Os trabalhadores da indústria. Na condição de médico, há quase 40 anos, sei da importância de manter a saúde em dia para a execução plena das tarefas. É uma questão de produtividade, é uma questão, acima de tudo, de dignidade, que o SESI oferece a tantos trabalhadores da indústria nacional. Motivar o trabalhador, proporcionar a ele programas de suporte nutricional e campanhas de conscientização são práticas que reduzem o afastamento para tratamento médico. Por exemplo, isso o SESI faz muito bem. Uma parte importante da nossa produtividade nacional está hoje muito apoiada nos serviços do Senai e do SESI. Aqui, quero deixar o meu reconhecimento também à Fiesc, entidade representativa pela competitividade das indústrias. A Fiesc, muito bem representada pelo presidente senhor Glauco Corte, trabalha sem parar para o aperfeiçoamento do setor industrial. É uma entidade que batalha pela defesa dos interesses da nossa indústria, da indústria barriga verde, formulando políticas públicas e projetos para o Estado em busca cada vez mais da competitividade para o setor. Em maio, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a qual presido, tive a honra de receber as consultoras da Fiesc, Andressa e Bianca, que vieram apresentar duas excelentes iniciativas da Federação. Estou falando do programa Novos Caminhos e também do projeto Fundo Social. Primeiramente, os novos caminhos. Iniciado em 2013, tem como foco proporcionar aos adolescentes em serviços de acolhimento a participação em atividades socioeducativas que favoreçam mudanças no seu comportamento e potencializem a aquisição de competências para as suas inclusões no mercado de trabalho. Já o programa Novos Caminhos participam adolescentes a partir dos 14 anos que estão em programas de acolhimento, recebendo, portanto, a capacitação profissional. A qualificação auxilia os adolescentes na inserção do mundo do trabalho até completar os 18 anos, quando eles precisam deixar os abrigos. Caros colegas, isso é dar esperança àquele menino, àquela menina que está lá no abrigo, sem uma perspectiva de uma vida melhor. Uma outra grande iniciativa é o Fundo Social, que estimula as indústrias a destinar recursos devidos do imposto de renda a projetos socioculturais aqui no Estado de Santa Catarina. A implantação do Fundo Social iniciou na minha cidade, Jaraguá do Sul, e hoje está presente também em Joinville, Florianópolis e Chapecó. Mas o objetivo é levar para todos os municípios em que a Fiesc tenha um vice-presidente. Segundo os dados apresentados numa oportunidade pelas duas consultoras, duas mil indústrias catarinenses que pagam imposto de renda pela aferição do lucro real, poderiam destinar até 200 milhões de reais por ano para projetos contemplados pelas leis federais de incentivo fiscal nas áreas da cultura, infância, adolescência, assistência social e a saúde do idoso. Porém, atualmente, apenas 30% desse valor é direcionado a projetos dentro do Estado, a maior parte destinada, então, à Lei Rouanet de incentivo à cultura. Caros colegas, ainda há um grande desconhecimento por parte dos empresários de que podem fazer uso dessas leis de incentivo. Cabe a nós auxiliar na disseminação dessas iniciativas. Quero deixar aqui também um registro, um reconhecimento do meu grande amigo Célio Bayer, que é o vice-presidente da regional, ali da região norte e nordeste, especificamente da região do Vale Itapocu. Ele é um grande provedor, um grande batalhador, lutador, pelas causas da competitividade e, acima de tudo, da formação de profissionais no setor da indústria catarinense. Indústria essa que dá conta de boa parte da arrecadação nacional. Portanto, vai aqui o meu reconhecimento ao Sistema S, ao senhor Glauco Corte, através da Federação das Indústrias de Santa Catarina, e também a todo o seu quadro de funcionários e também a todos os programas tão bem dirigidos pela gente do Sistema S. Muito obrigado. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Kennedy Nunes, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas que estão aqui, aos catarinenses que nos acompanham aqui e também àqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais e pela TVA e pela rádio digital, eu tenho dois assuntos, deputado presidente Silvio. O primeiro assunto é que eu recebi a honra em ter o convite pela Confederação dos Parlamentos Americanos e da ONU para ser o representante do Brasil e dos países do Mercosul na eleição que vai acontecer na cidade do México, no país do México, e eu estarei lá como observador internacional das eleições para o dia 28 ao dia 1º, que é o dia da eleição lá. Essa é a minha quinta missão de representação internacional em observações das eleições, não só pelo fato de eu presidir a União dos Parlamentares do Mercosul, ser o vice-presidente da Confederação dos Parlamentos Americanos, mas o bom disso, deputado Silvio, é que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, através deste parlamentar, vai estar presente no documento que será enviado à ONU através do nosso relatório. Essas observações internacionais de eleição, deputado Natalino, é muito interessante porque a gente conhece, além de conhecer e verificar o sistema de votação, da segurança, no dia da eleição, a gente recebe áreas para estar visitando, conversando com eleitores, com os mesários, com as pessoas envolvidas, e é uma experiência muito agradável. É a minha quinta missão em observação internacional de eleições, e eu fico muito contente por ser mais uma vez convocado. É claro que entre a realidade e as notas, infelizmente, de alguns colegas nossos, eu não saberia dizer se são jornalistas ou não, há uma discussão antiga sobre isso daí, mas saiu a nota na coluna do Cacau Menezes, na coluna social do Cacau Menezes, colocando que quem passou a nota, porque eu não acredito que foi o Cacau, porque se o Cacau que escreveu a nota é de um atestado de burrice enorme, porque colocar ali, quando se trata na comunicação que fiz à Casa, como foi um convite da Copa, que é a Confederação dos Parlamentos Americanos, talvez porque o Cacau esteja lá na Rússia, ele se confundiu que era a Copa do Mundo, mas tirando isso daí de extrema importância, o Brasil recebe as delegações internacionais da ONU também para saber a questão da tranquilidade do processo eleitoral no Brasil, e agora, mais uma vez, esse parlamentar é escalado e convocado pela ONU para estar nesse processo de fiscalização eleitoral internacional no México. Falando isso, deputado Silvio, eu queria trazer um, eu já trouxe aqui nesse plenário, mas é daquilo que cada vez, e eu estava esses dias assistindo, é aquilo que cada vez que eu assisto, o que eu vou rodar agora, deputado Natalino, me emociona, eu sinto a mesma emoção que foi o dia que eu fui visitar, até porque o que eu vou rodar aqui agora é a efetivação, deputado Silvio, daquilo que a gente faz aqui, do nosso papel de legislar. O que é legislar? Criar leis. Para que criar leis? As leis existem, que são criadas para determinar direitos e deveres, mas de todas as leis que eu já fiz e tenho no meu gabinete o placar das leis lá, de todas as leis que eu já fiz, essa é uma que marca para o resto da minha vida, porque eu, deputado Natalino Lázari, efetivamente, peguei em mãos o resultado de uma lei que eu propus e que vocês, deputados, aprovaram aqui. Olha só que legal. Gente, nós estamos a caminho de Rio do Sul para mostrar para você na prática uma lei de minha autoria e que salvou vidas. Chegamos aqui em Rio do Sul na casa da dona Vanessa. Tudo bem? A senhora é a dona Vanessa? Sim, senhor. Tudo bom? Esse aqui é o seu esposo? Esse é o Gilvão. Sou o seu Gilvão. Como é que estão? Tudo bem? Bem, graças a Deus. E cadê a bênção? Tem uma história bonita. Sim, adoro contar ela. É meu orgulho. Eu sou de Alagoas, eu sou de Alagoas. Alagoas? Eu moro aqui faz tempo? Dois anos. Eu fiquei grávida, já era hipertensa, fui para o hospital, fiquei internada, aí eles viram na ultrassom que ele estava em sofrimento fetal. Aí me deram a notícia que eu e ele estavam correndo risco de vida e não tinha UTI aqui em Rio do Sul. Se ele ficar mais um ou dois dias na sua barriga, ele vai morrer. Aí quando foi umas duas horas da madrugada, eu estava internada no hospital, chegou os bombeiros. Eu nem sabia para onde é que eu ia. Aí foi depois de sério que era para Blumenau, no hospital Santa Catarina, e era um hospital particular. Aí eu fiquei até preocupada, eu digo, meu Deus, eu não vou poder pagar esse hospital. Até o bombeiro que estava comigo disse, nossa, o hospital de Rio que é outra coisa. Já falei, não tem um dinheiro, não tem um centavo. Não se preocupe, o Estado está pagando tudo para a senhora, a senhora não vai arcar com nada. Aí meu coração já aliviou. 8,59 ele nasceu com 26 centímetros, 810 gramas. Aí o doutor olhou para mim e disse, senhora Vanessa, o Lucas é forte, porque é um prematuro extremo, porque ele é prematuro extremo. Nascer chorando, já é uma vitória. Quantos meses ele nasceu? 6 meses e meio. Cheguei lá e encontrei a mãe do Caio, a Josi. Ela disse, se você sabia mesmo que você participou de um projeto que o deputado Kennedy Nunes fez, ela disse, não, nem conheço esse deputado. Minha lei diz que não havendo vaga num raio de 200 quilômetros, o Estado já paga. Por isso que a senhora foi atendida em Blumenau. E bem rápido. Se você não fizesse essa lei aí, o que ia ser dele, né? Meu filho nasceu em peço de ouro. Graças a lei. É, graças a lei também, né? E o que a senhora disse para as mães que estão assistindo aí? Valeu a pena essa lei, viu? Porque salvou a minha vida, a vida do meu filho. E o Luquinhas está aí, então? Se me for, gente. Eita, olha que coisa. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês me proporcionaram um dia muito feliz. Um dia que eu posso mostrar para as pessoas o que efetivamente faz um deputado sério que quer ajudar as pessoas. gente, eu estou na mão com esse cidadão aqui, ó, Lucas. E ele, o Lucas Gabriel, nasceu num hospital particular porque a nossa lei garantiu que a mãe fosse atendida que não tinha nessa coisa fofa um hospital aqui, um leito. Que vitória. Amém, senhor. Ele vai embora. Pega uma filha. Está vendo como isso move? Estou arrepiado. Eu também me arrepiado. Por quê? Porque isso é efetivação, é colocar em prática uma lei que garantiu para esse catarinense aqui, ser nascido em berço de ouro, é isso? Não, foi em berço de ouro. Deus abençoe você. Eu estou muito feliz. Feliz porque a gente vê que o projeto de lei que surgiu numa visita, os deputados aprovaram, derrubamos o veto. Foi uma luta danada. Já valeu. O Luquinhas está aí. Vamos embora, para frente. É assim que a gente faz o nosso mandato. Isso vale a pena, né? Isso vale a pena. Cada vez que eu vejo ainda me emociono o deputado Natalino Lázaro em saber que vidas como o Lucas, que não tinha uma UTI neonatal num hospital público e que, portanto, ou a mãe correria o risco, ele e a mãe correriam o risco de morte ou eles teriam que ser levados para onde tivesse uma vaga hoje, a garantia que se não tiver dentro de um raio de 200 quilômetros da casa da mãe, isso daí é pago pelo Estado. Eu vou trazer aqui sempre que possível essa matéria. Não é só para me emocionar, não. Sabe para o que é? É para as mães saberem que tem essa lei. Porque, se depender do governo, o governo não quer divulgar essa lei. Mas nós estamos aqui. A lei está aprovada, foi derrubado o veto aqui, foi sancionada, está na prática, salvando vidas de crianças e mães que, por uma questão de uma gestação de risco, podem ter a garantia que, se não tiver um leito num hospital público, serão atendidos, pagos pelo Estado, pelo hospital particular. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente. Deputado Kennedy Nunes, solicito a vossa excelência para assumir por alguns minutos para que eu possa me manifestar na tribuna. com a palavra o deputado Silvio Drev, vice-presidente dessa casa, que, por algum tempo, já sentia falta de vê-lo na tribuna. Tenho tempo de até 10 minutos, deputado. Obrigado, deputado que ele não dizia. É verdade, fazia muito tempo que não usava essa tribuna. mas ontem nós, ontem à noite, nós estivemos participando de um evento promovido por algumas entidades, entre elas também esteve lá um meio de comunicação. E do que se tratou esse evento? Foi várias empresas foram homenageadas por reconhecimento, principalmente de atividades inovadoras, inovação, tecnologia. E, deputado Keri Nunes, nós tivemos uma empresa do Planalto Norte que foi contemplada a empresa a empresa Coala Sustentabilidade é a nossa energia. Soluções inovadoras e econômicas para aquecimento de água ou ar. muito interessante dos proprietários do senhor Sérgio Klaumann, do senhor Henrique Klaumann e também do Augusto Klaumann. Uma inovação de um empreendedor inovador que está produzindo é chamado pellets, ou seja, pellets de madeira para produzir energia praticamente de aproveitamento de madeira. Uma empresa que ingressou na fabricação desse produto em 2007, tornando-se pioneira na indústria desse segmento. Desde então, a empresa vem cada vez mais conquistando seu espaço e atualmente sua atuação no mercado representa mais de 80% das exportações dos reconhecidos e chamados pellets de madeira e os últimos três anos consecutivos a qual a energia fornece pellets de madeira seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade e é interessante que é uma energia que não é poluente, tanto é que a empresa está exportando para vários países da Europa, entre outros Estados Unidos e é usado, é uma energia em palavras que não produz poluentes, é uma energia limpa, ecológica, são utilizadas em hotéis, em motéis, lavanderias, hospitais, clubes, academias, residências, piscinas e indústrias, além de ser uma energia completamente limpa, é um custo muito menor do que qualquer outro tipo de energia, e além de estar dando uma grande oportunidade de desenvolvimento para, não só para o Planalto Norte, mas também para Santa Catarina para o Brasil. Além de exportar mais de 80%, ainda atua no Brasil em alguns Estados, como é o caso de Santa Catarina, do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e são inovações de empreendedores catarinenses que fazem esse Estado ser um Estado diferenciado dos demais do Brasil. Não é para menos que com toda a crise que o Brasil passa, que Santa Catarina também foi afetada, mas Santa Catarina sempre está dando bom exemplo, não só pelos seus governos, mas principalmente pelo empreendedorismo, que o nosso Estado, quero crer, se destaca no conhecimento, se destaca nesse espírito empreendedor, e que nem sempre há esse reconhecimento dessas atividades, desses empreendedores, e como foi o caso de ontem, nós temos que enaltecer, reconhecer o grande valor que essas empresas estão gerando para o Estado de Santa Catarina e para o Brasil, gerando mão de obra, gerando qualidade, produtos inovadores, produtos de alternativos na produção de energia, evitando o consumo de produtos fósseis, principalmente de óleo, diesel e outro tipo de produtos que são utilizados. Então, eu quero destacar aqui o nosso Planalto Norte de Santa Catarina, em especial a empresa Coala, que é uma solução em energia inovadora e sustentável e que está lá no nosso município de Rio Negrinho, muito próximo de São Bento do Sul, de Mafra, de Campo Alegre, não muito longe de Joinville. E, para nós, deputado Kennedy, com certeza é mais uma empresa que está se destacando no cenário nacional e internacional. E vale destacar que essa madeira que é produzida, ela é praticamente um aproveitamento já de outra madeira ou seja, da madeira que é utilizada para fazer algum produto e ainda consegue-se fazer essa energia alternativa renovável. Então, parabéns à empresa, parabéns Santa Catarina, parabéns à família Klaumann e nossos cumprimentos em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina o nosso reconhecimento. Obrigado, deputado Kennedy. Obrigado, deputado Seve, Parabéns, faço também referência a essa belíssima empresa. Com a palavra o deputado Padre Pedro Maldiceiro pelo tempo de até 10 minutos ainda em breves comunicações. Lembrando a todos os líderes de bancada que logo depois o deputado Padre Pedro falar, nós entraremos no horário dos partidos políticos. O primeiro partido é o PSD, então, liderança do PSD, encaminhar para cá alguém que fala em nome do partido, seguido do Partido dos Trabalhadores, depois PSDB, PSC, Bloco Parlamentar, PP, PR, PSB e Podemos, e por último o MDB. Pedimos para que a liderança desses partidos encaminhe o nome dos oradores que ocuparão o espaço do tempo. Agora, com a palavra, até às 15 horas, portanto, já dou dois minutos a mais para o deputado Padre Pedro Valdiceno. Eu vou te devolver quatro. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu aproveito o momento para trazer presente um grande seminário que nós realizamos na última quinta e sexta-feira aqui na Assembleia Legislativa através da Associação Catarinense das Plantas Medicinais e aqui na pessoa a presidenta desta grande associação, a Cátia, que desempenha junto com todo o grupo que coordena um extraordinário trabalho de sensibilização e ao mesmo tempo também de conscientização sobre o uso das plantas medicinais que já historicamente vêm sendo utilizadas desde o início da nossa caminhada humana porque o primeiro e mais importante livro que se deixou para a humanidade foi a natureza. A vida que acontece se expande em todas as relações ambientais do planeta e portanto o primeiro e mais importante livro deixado a cada um e a cada uma de nós e todas as descendências foi a natureza. A natureza tem muito ao que nos ensinar e nós temos muito o que aprender dela. Infelizmente vieram regras e outras outros escritos porque a partir da vinda do homem infelizmente em muito não se tem respeitado este bem natural que proporciona vida riqueza a todos aqueles e aquelas que o utilizarem com consciência e com sabedoria. A oitava jornada das plantas medicinais que nós realizamos na última quinta e sexta-feira aqui na Assembleia Legislativa e que reuniu mais de 500 pessoas ligadas a universidades ligadas ao campo científico e ao mesmo tempo também do campo popular organizações movimentos a pastoral da saúde e outras pessoas que trabalham para além da fitoterapia trabalham com outras práticas que integram um conjunto de ações que vão ao encontro ao bem-estar e a dignidade das pessoas que nós as chamamos aqui as práticas integrativas e complementares que vai desde a fitoterapia até o yoga com cultura reiki e tantas outras práticas hoje 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 se não me falha a memória são em torno de 29 práticas reconhecidas no sistema único de saúde a nível federal e que essas práticas no seu conjunto atendem com maior perfeição as grandes demandas da saúde do nosso país nosso estado e nossos municípios aliás eu tenho dito desta tribuna várias vezes que o modelo de saúde que hoje infelizmente está presente em todos os entes federados que vai desde o município até a união infelizmente essa preocupação excessiva com o trato da doença nós infelizmente não iremos amenizar e muito menos resolver as demandas que a cada momento e a cada instante elas acrescem aumentam porque infelizmente esse modelo que aí está é o modelo do enfrentamento à doença e não da defesa da vida da saúde e do bem-estar pessoal social comunitário das pessoas é preciso mudar o modelo e nós temos que ter ousadia nesse sentido temos que ter determinação e ao mesmo tempo também temos que ter atitudes porque se as coisas continuarem um modelo que aí está todo recurso que o tesouro do estado do município da união recolher ao longo da sua trajetória infelizmente no espaço pequeno de tempo ele não será suficiente para o enfrentamento da doença que aí está isso se faz o mais necessário e urgente possível que a gente busque alternativas aonde elas englobam um conjunto de relações que passa desde o ar que nós respiramos que é o alimento sagrado sem ele nós não vivemos passa pela água que nós consumimos sem água nós não vivemos infelizmente tanto o ar como a água passa por momentos críticos de poluição e o pior de tudo o consumo exagerado do veneno que no dia a dia se utiliza para assim o chamado desenvolvimento mas que desenvolvimento é este que mata a vida que não permite que a vida possa acontecer passa pelo alimento que nós consumimos que nos alimentamos enfim é este conjunto de relações que infelizmente ao estarem comprometidas comprometem profundamente com a qualidade de vida de cada ser humano de cada cidadão e cidadã mas não é só a vida humana que está em jogo aqui é um conjunto de vidas que se expande neste planeta em todas as suas relações que estão sendo comprometidas e ao comprometê-las automaticamente nós humanos estamos no jogo também e muitas vezes em nome do lucro da concentração da riqueza do ter do poder infelizmente nós provocamos e alimentamos e proporcionamos a morte no seio da sociedade então quando eu vi esse conjunto de lideranças de todos os campos educadores cientistas pesquisadores populares reunidos debatendo discutindo construindo alternativas aí está presente o sonho de milhões e milhões de cidadãos e cidadãs que se preocupam na dignidade e na qualidade da vida de vida a oitava jornada das plantas medicinais foi um sucesso um momento extraordinário foi uma verdadeira celebração e quando eu falo aqui de celebração é colocar é colocar no centro a vida isso não existe nada mais importante e mais sagrado e sagrada do que a vida não só a nossa vida seria pouco pensar a vida humana talvez nós nem existíssemos se não existisse o planeta com toda a segurança com toda a certeza portanto é responsabilidade nossa de estabelecer uma relação de confiança uma relação de harmonia com todos esses entes e com esses bens naturais que aí estão esse é o desafio nosso eu tenho me perguntado muitas vezes por que que eu estou no parlamento para mim só votar apresentar projetos de leis fiscalizar as ações do governo não preciso estar aqui não preciso estar aqui hoje como cidadão eu posso fazer menos uma que é basicamente a questão da votação que é uma questão pessoal mas apresentar propostas etc nós podemos debater hoje existem instrumentos e ferramentas para isto fiscalizar as ações do governo todo cidadão tem a obrigação de assim o fazê-lo por isso que eu me perguntei muitas vezes o porquê de estar num parlamento e de uma forma coletiva conjunta nós construímos algumas ferramentas que nos ajudam de fato a alimentar esse debate e essa discussão que eu julgo é a essência da nossa razão e do nosso ser parabéns a associação catarinense das plantas medicinais por este grande evento que realizaram nesta casa legislativa obrigado senhor presidente obrigado deputado padre Pedro Baldeceira já entramos no horário dos partidos políticos o primeiro horário é do PSD não tendo oradores inscritos o segundo horário do partido dos trabalhadores não havendo orador inscrito PSDB também não PSC também não bloco parlamentar PP, PR, PSB e Podemos também não PMDB também não essa associação está suspensa até 16 horas por falta de oradores você você